Música Deve ser definido nos próximos dias o destino do bebê abandonado neste fim de semana no bairro Alto em Piracicaba. De acordo com o conselho tutelar da cidade, caso não seja encontrado nenhum familiar, a criança deve ser encaminhada para a adoção. Foi emocionante. É assim que a dona de casa, Ana Maria, descreve o que sentiu ao ver uma recém-nascida abandonada no portão da casa onde mora. A criança foi encontrada na tarde do último sábado por uma menina de seis anos que brincava nesta rua no bairro Alto em Piracicaba. A recém-nascida foi deixada no chão, enrolada em uma coberta e ainda estava com o grampo que prende o cordão umbilical. A polícia militar e o SAMU foram chamados. Eu acho que deve ser um caso desesperador, deve ser, essa mãe teria que ser procurada mesmo porque, eu acho que uma mãe normal não faz isso. Então ela deve estar com problema, problema para criar essa criança que está acontecendo muito. A bebê foi levada para a Santa Casa da cidade, onde passou por vários exames durante o fim de semana e nesta segunda-feira. O exame físico dela não apresentava nenhuma alteração mais importante. Aí foram feitos os primeiros cuidados, ela tomou um banhinho, ela recebeu leite e a gente fez alguns exames de praxe, de rotina, para ver o estado geral dela. Ela passa bem, é bonitinha, está tranquila, agora está bem. A mãe abandonou a criança em frente a esta casa. A suspeita é de que ela tenha fugido do hospital. O delegado responsável pelo caso vai pedir agora imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar a mulher. A polícia ainda não sabe em qual hospital a mãe deu à luz, já que a bebê não estava identificada e na cidade existem três maternidades. Assim que a recém-nascida tiver a alta do hospital, ela vai ficar sob os cuidados do conselho tutelar da cidade. Provavelmente o juiz determinará que ela vá para uma casa de acolhimento até que seja localizada a família. É verificado se ela tem família extensa, avô, tios, alguém que tenha interesse. E em último caso, se não tiver nenhum familiar, que é o que a lei preconiza, que a criança permaneça com a família, caso não encontre ninguém, possivelmente ela irá para a adoção. A menina que encontrou a criança e os vizinhos se emocionaram tanto com a presença da bebê, que já deram até mesmo um nome para a recém-nascida. A Bianca deu o nome de Ana Beatriz, a menininha que achou. Ana porque eu chamo Ana e Beatriz porque ela gosta. A frente fria que avança sob a costa do sudeste do país, deixa o tempo instável em quase todo o estado de São Paulo. No litoral, o dia fica chuvoso. Na capital paulista e na nossa região, o sol aparece entre muitas nuvens e pancadas de chuva não estão descartadas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam mais baixas e as máximas amanhã não devem passar dos 23 graus em Campinas, de 22 em Salto e de 24 graus em Monte Alegre do Sul e Vinhedo. No sobe e desce do preço dos combustíveis, muitos consumidores ficam em dúvida se é mais vantajoso abastecer com etanol ou gasolina. Para facilitar essa escolha, uma lei aprovada em Campinas prevê a instalação de placas em todos os postos, informando a diferença percentual por litro entre os dois combustíveis. Toda vez que Carlos vai até um posto de combustível, fica a dúvida. Abastecer com álcool ou gasolina. O jeito é olhar o preço dos dois e fazer a conta. Eu normalmente faço a conta antes, né, porque meu carro é flex, eu tenho a opção de colocar gasolina ou álcool, então eu procuro colocar o combustível que seja com uma relação econômica melhor para o meu carro. Para os consumidores que chegam no posto e não sabem qual combustível colocar no carro, uma boa notícia. Foi aprovada em Campinas uma lei que obriga os postos de combustíveis a colocarem uma placa com informações do valor percentual do litro do álcool em relação ao da gasolina. Essa lei, basicamente, ela visa o quê? Colocar ao consumidor uma informação clara de qual é o combustível que lhe dá a maior vantagem no momento do abastecimento. E dentro do Código de Defesa do Consumidor, há estabelecido que o consumidor tem esse direito, sim, da informação clara e precisa sobre produtos e serviços que está adquirindo. Se o preço do etanol for menor que 70% do valor da gasolina, vale mais a pena abastecer com álcool. Para se chegar a esta porcentagem, basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo, uma medida fácil de ser adotada e que vai trazer benefícios aos consumidores. Trazer clareza na relação entre o consumidor e o revendedor. O Recap vai confeccionar placas padronizadas e disponibilizar para os associados para que os consumidores tenham uma facilidade maior de enxergar a mesma placa em todos os postos. A nova medida divide opiniões entre os proprietários de veículos flex. Eu acho legal, eu acho que seria interessante, o pessoal já vai saber o que está valendo a pena no momento, no dia. É bom, mas eu não sou muito favorável, não. Fazer essa continha não é uma coisa muito complicada, não. Eu acho interessante, que de repente ajuda a baixar o preço do álcool. Cerca de 500 pessoas passaram hoje pelo posto de atendimento Porta Aberta da Prefeitura de Campinas. Isso porque a Secretaria de Finanças deu início ao programa de regularização fiscal, que dará descontos de até 100% nas dívidas com a administração pública.